Com os resultados da rodada, o CSA acabou caindo para a quinta colocação e vai precisar quebrar um tabu grande para conseguir se classificar para a próxima fase do Campeonato Alagoano. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse desdobramento da rodada. A gente já trouxe no último vídeo nosso pós-jogo, o que a gente pensou sobre a partida vai estar aqui nos cards ou na descrição aqui embaixo para caso você ainda não tenha visto. E no vídeo de hoje a gente vai ver o desdobramento disso tudo. O CSA acabou caindo para a quinta colocação, então a gente vai ver todo o cenário após a conclusão da rodada. A gente também vai ver algumas falas do Marcelo Cabo e reagir a elas, por que não? E também vamos falar sobre um tabu do CSA contra o CSE lá em Palmeira dos Índios. É um tabu de alguns anos que o CSA vai ter que quebrar se quiser se classificar e passar para a próxima fase. O vídeo está completinho, então antes de a gente começar não se esquece, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada, é vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Você acha que dá para o CSA se classificar? Eu estou vendo alguns comentários que não querem nem que o CSA se classifique. Eu também vou dar minha opinião sobre isso, mas lá para o finalzinho do vídeo, deixe aqui a sua opinião sobre todo esse cenário do Centro Esportivo Alagoano. Tranquilo meu povo, é isso, então vamos embora para o vídeo. Então é isso, estamos aqui na página do GE, tem aqui esses três destaques aqui da partida passada, esse mais recente, no estadual o CSA chega ao último jogo da primeira fase em cenário parecido com o de 2023. Isso daqui a gente já sabe, o que interessa para a gente no vídeo de hoje é esse daqui. Marcelo Cabo resume mais uma decepção do CSA. Apareceu até que o time não treinou. Vamos clicar nesse aqui. Marcelo Cabo resume mais uma decepção do CSA. Apareceu até que o time não treinou. O técnico disse que fez de tudo para reorganizar a equipe e desabafo. Estou consternado. A gente falou um pouquinho no vídeo passado, né? Eu coloquei o resultado do jogo passado na conta do Marcelo Cabo, isso daí fazendo uma análise técnica, né? Que foi da escalação, que em alguns pontos eu concordei com a escalação, mas aí quando a gente vai para a prática, a gente viu que não deu certo a estratégia. E quando a estratégia não dá certo, você tem que mudar, né? Você não pode morrer abraçado com erro. Na minha visão, Marcelo Cabo fez muito disso, mas eu expliquei completinho no vídeo passado. Então se você não assistiu, termina esse vídeo aqui e aí você vai lá assistir o nosso pós-jogo e a nossa análise, tá? Aqui ele segue. O segundo tempo foi de muita insegurança. Sinceramente, pareceu até que o time não treinou para esse jogo. E isso me deixa muito chateado e consternado, porque a gente trabalha demais. Reputo como um resultado muito ruim. Não estava no nosso planejamento deixar esses dois pontos em casa. Era um jogo fundamental, importância, para sair vitorioso, mas a gente teve de bom futebol só até o gol. Discordo. E é por isso que eu digo que não gostei tanto da entrevista. Ele foi muito sincero no que ele disse, mas aqui eu discordo com muita força. O que eu acho que é um bom futebol? É quando você tem o seu sistema defensivo bem organizado, e aí você não sofre tanto. E aí a gente pode até conversar. Realmente, até o gol do CSA, não teve muitas chances, não tiveram grandes defesas do goleiro Fernando Castro. Teve ali um chute fora da área, enfim. Mas eu também coloco como bom futebol, chances criadas, oportunidades boas, jogadas trabalhadas. E isso o CSA não teve. Do mesmo jeito que até fazer o gol não teve tantas chances do Penedense, o CSA também criava pouquíssimo. E se brincar, criou até menos do que o Penedense. Então assim, não foi algo que até tomar um gol teve o bom futebol. O CSA teve ali, eu acho que uns 5, 6 minutos de boa atuação. Que aí sim, teve isso. Criou e fez com que a gente falasse, poxa, o gol agora está maduro. Fez o gol numa bola parada do Wellington Carvalho. Porém, após isso, o CSA ruiu. O CSA não conseguiu mais apresentar absolutamente nada. Muito frágil defensivamente e ofensivamente. Continuou sem criar tanto. Então assim, não concordo com essa fala do Marcelo Cabo, não. Nós conseguimos jogar bem até o gol. Tudo aquilo que a gente planejou para o jogo, depois do gol, o time foi muito mal, muito aquém. A gente perdeu duelos defensivos, não ganhou uma bola aérea parada defensiva. E esse gol do Penedense já estava amadurecendo, porque no primeiro tempo a gente perdia todos os duelos. E aí é que eu falo. Você tinha um meio campo em que você dava muito espaço. Você tinha um meio campo que não tinha pegada. Você perdia muito no meio. E aí você fez toda essa análise que ele fez. Isso mostra que ele fez essa análise. A mesma coisa que a gente falou no vídeo, que várias pessoas falaram, ele também falou. Então ele viu. E se ele viu, por que que no intervalo ele não mudou? É lógico, os jogadores têm sua parcela de culpa? Tem. E eu sempre falo isso. Por isso que eu digo, esses jogadores deveriam estar rendendo muito mais. Só que no momento que você vê que as suas peças não estão rendendo, que a sua estratégia não deu certo. E você ainda tem a vantagem do placar, por que não muda? E tenta entrar novamente no jogo. Não, ele esperou tomar o gol. Depois que tomou o gol, aí é que ele vai mexer. E aí quando ele foi mexer, as coisas se bagunçaram ainda mais. E o CSA por pouco não sai. Ainda conseguiu ganhar um pontinho aí. Esse pontinho que eu vou mostrar pra vocês que pode ser importante. No final, se o CSA ainda quiser alguma coisa no Campeonato Alagoas. Se quiser não. O CSA quer. O negócio é porque não tá conseguindo mostrar dentro de campo. Mas eu vou mostrar no final do vídeo que vai ser... Que esse pontinho pode ser muito importante. Não só pra se classificar apenas, tá? Tentamos corrigir no intervalo e voltamos pro segundo tempo tomando o gol. É aí que tá. Tentou corrigir no intervalo, mas como? Não teve nenhuma alteração. Talvez com uma mudança de posicionamento aqui e ali. Mas as peças continuaram as mesmas. Eu posso tá fazendo uma análise aqui muito rasa. Porque eu não tava lá no vestiário. E são futebóis diferentes. Posso. Mas eu, no lugar do Marcelo Cabo, eu teria já mexido no intervalo. Pra tentar entrar novamente no jogo. O CSA tomou um amasso. Desde que fez o gol até o final do primeiro tempo. E voltou pro segundo tempo da mesma forma. E não se encontrou no jogo. E aí eu tentei algumas articulações mais propositivas. Jogar somente com um volante, dois meias e três atacantes. Eu acho que o time até, em certo momento, se encontrou. Discordo. Em nenhum momento eu vi o CSA se encontrando. Mas as ações e as decisões foram muito aquém do que tinha que ter controle. Primeiro o controle emocional do jogo. Depois o controle técnico. Pra que a gente pudesse circular essa bola. Eu acho que o CSA perdeu os dois. Aqui é uma foto, né? Bem emblemática. Aqui a torcida realmente ficou na bronca. Os que foram, né? A torcida do CSA não foi em peso. Se eu não me engano, deu um pouco mais de 3 mil pessoas. Foram lá apoiar o time. E viram um futebol, como eu já disse. Fífio. Foi o que eu falei no vídeo passado. Foi constrangedor o futebol do CSA. Cabo apontou fatores que contribuíram para a atuação abaixo do esperado. A gente mesmo que se colocou nessa situação. Nós tivemos um alento no jogo de quarta-feira. A equipe se ouve muito bem. Mas hoje voltou a cometer os mesmos erros. Insegurança na posse. Insegurança pra jogar. Foi uma equipe muito segura. Principalmente no segundo tempo. Porque também o Dimensão Saúde. Por mais que a gente brinque. Por mais que a gente faça tudo. Era uma equipe muito abaixo. Muito abaixo. Não era parâmetro. Mas como eu também falei no vídeo passado. O Penedense não deveria ser parâmetro. Pra o tamanho do investimento do CSA. Mas foi jogo muito melhor. E merecia até a vitória. Nós demos duas, três chances pro Penedense fazer o gol da vitória. Então o segundo tempo foi de muita insegurança. Sinceramente. Parecia até um time que não treinou pra esse jogo. E isso me deixa muito chateado e constr errado. Porque a gente trabalha demais. Trabalha muito no dia a dia. Pra que a gente seja aquela equipe que foi até o gol. A equipe que foi até o gol. Eu também acho que tá pouco. Tá cabo. Acho que tá pouco. Ele termina aqui. Agora é trabalhar. A semana que a gente tem é trabalhar pra essa decisão em Palmeiras dos Índios. Não é a primeira vez que eu passo por essa situação. Ele tá falando do CRB. Ele passa por isso em 2022. E acabou sendo campeão alagoano do mesmo ano. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Mas esse elenco até agora não mostrou que pode fazer algo parecido. Bem verdade. Aquele elenco do CRB também não me parecia que seria campeão alagoano. Não parecia que passaria. O CSA era franco favorito naquela época. Mas acabou sendo eliminado. Acho que foi nos pênaltis. Se eu não me engano. Mesmo com um jogo adverso desse. Fazer uma boa semana. Fazer as melhores escolhas técnicas e táticas. E dar escalação. Pra que a gente possa buscar essa classificação. Eu tô convicto que a gente vai conseguir. E pegando esse gancho. Pra o CSA conseguir essa classificação. Ele vai precisar o seguinte. Pra página Sou CSA. E ele coloca o seguinte. CSA não vence o CSA em Palmeira dos Índios desde 2015. Quando venceu por 1x0. Com o gol de Zé Paulo. De lá pra cá. São 5 jogos. Poucos jogos. É bem verdade. Sendo 3 empates. E 2 derrotas. Pra se classificar. O azulão precisa. Precisa quebrar esse jejum aí. De 9 anos. Vocês acham que o CSA consegue quebrar esse jejum aí. De 9 anos. É questão toda do campo. E tudo mais. Não sei. O CSA só depende dele. Né. E aí vamos ver como é que tá a tabela. Após esse término de rodada. Bom. O CRB continua aí. Nadando de braçada. Né. Seja com time titular. Reserva. O Asa. Tá em segundo com 11 pontos. E vai pegar o próprio CRB. E aí vocês vão ver que a rodada é boa pra o CSA. Tá. O CSA vem em terceiro. Passou o Muricy. Tem 9 pontos. E o Muricy tá em quarto com 9 pontos também. O CSA e o Penedense vem logo atrás com 8 e 6 pontos. Respectivamente. São os únicos que ainda brigam por alguma coisa. Então tá aí o Cruzeiro garfado. Tá. Aquilo não foi pênalti. E tá rebaixado já. Não tem como mais alcançar. Cururipe não briga por mais nada. Nem consegue alcançar G4. Mas também não cai. E aí tem só do Penedense pra cima. Tentando brigar por alguma coisa no campeonato alagoano. Toda rodada vai ser no sábado. Né. As 4 horas. É tudo no mesmo. Na mesma hora. No mesmo dia. O CSA pega o CSA num confronto direto. Um elimina o outro. Né. Com o CSA jogando inclusive pelo empate. Aí o CSA não conseguia. Não conseguiria se classificar. O Cururipe pega o Cruzeiro. Né. Num jogo que não vale absolutamente nada. O Muricy pega o Penedense. O CSA só depende dele. Precisa vencer o CSA fora de casa. E dependendo do resultado. Pode chegar até na segunda colocação. Eu já dei a minha opinião. Eu acho que com o futebol que o CSA apresenta. Hoje ele não consegue competir com ninguém. Na próxima fase. Seja com quem for desses. Tudo pode acontecer. Tá tudo em aberto. Né. A gente pode dizer que a última rodada vai ser interessante. E disputada. Por que não? Então vamos acompanhar pra ver o que é que acontece. Ainda dá. Porém. O CSA vai ter que. Mudar de atitude. E correr atrás desse resultado. Agora vamos pra tela grande. Que a gente fala um pouco melhor. Então é isso meu povo. Chance ainda tem. Dá pra o CSA passar. Inclusive. Dá pra buscar mais do que a quarta colocação. Dependendo dos resultados. Então. O pontinho que o Marcelo Cabo falou. Que pelo que o jogo se desenhou. Pode ser importante. Pode. O negócio é. O CSA até agora não performa. O CSA vem mostrando. Que não tem força. Pra alcançar esse objetivo. No campeonato alagoano. Então. Agora é correr contra o tempo. Trabalhar. Não tem como. Mudar alguma coisa agora. Pra esse final de campeonato. E aí. A minha opinião é. Eu não descarto o campeonato nenhum. Tá. Eu sou assim. Eu não descarto o campeonato nenhum. Eu acho que o CSA tá disputando a competição. Ele tem que ir. Pra ganhar. Se vai conseguir. É outra coisa. Se ele tá disputando. Ele tem que ir. Pra vencer. Se passar. Aí a gente vai analisar tudo. Certinho. Como é que vai fazer. Mas. Se passar. Tem que jogar. Pra. Vencer. E ir até a final. Esse é o meu pensamento. Deixa aqui. A sua opinião. Que eu vou adorar saber. A sua opinião. É muito importante. E vou aproveitar hoje. Pra responder todo mundo. Tá. Ler tudo. Do vídeo passado. Não fiz nada disso. Eu tirei realmente o domingo. Pra descansar a mente. Então. Eu só olhei os resultados. Do campeonato alagoano. Mas. Fiquei totalmente off. De tudo. De rede social. De. De tudo. Pra realmente conseguir descansar a mente. Mas. Vocês sabem. Vocês me conhecem. Que. A minha torcida. É sempre. Pra que. Aconteça o melhor. E que o CSA consiga. Dar a volta por cima. E se recupere. Tamo junto meu povo. É isso. Valeu. E. Até amanhã. Tchau.